Existe alguma coisa mais libertadora do que chorar um pouco? Você pode pensar que tem um dos corações mais duros entre nós, mas existem algumas coisas por aí pelas quais você simplesmente não consegue deixar de chorar. De incríveis atos de bondade humana a amantes perdidos sendo reunidos e até soldados voltando para casa para suas famílias, eu desafio você a chegar até o final desse vídeo sem chorar como um bebê. Então certifique-se de ter alguns lenços por perto, porque eu prometo que você vai precisar deles. Papai está voltando para casa Ter um pai nas Forças Armadas pode ser muito desafiador para as famílias. Entre as situações perigosas que os soldados acabam se encontrando e os longos meses e até anos longe de casa, o serviço militar cobra o seu preço de toda a família. E não foi diferente para a família Franklin de Fort Worth, Texas. Depois da terceira missão de nove meses de seu pai no Oriente Médio, toda a família se reuniu para recebê-la em casa. E como você pode imaginar, foi bem emocionante. E você adivinhou? Aquela garotinha segurando a placa. Bem-vindo em casa, papai. É a filha do soldado, Franklin. Reunidos, finalmente. Os Franklins tiveram o resto do verão para passar o tão esperado tempo em família juntos. Se isso não aquecer o seu coração, eu não sei o que vai. É uma pergunta difícil e horrível de se fazer, mas você acha que os cães se sentem tristes com os humanos? Não apenas se sentindo um pouquinho mal, mas aquele buraco vazio que abre dentro de você quando algo devastador acontece? Bom, se alguma vez houve um argumento de que os cães não apenas se sentem tristes, mas também podem sofrer, seria esse vídeo de um cachorrinho chamado Ditei visitando o túmulo de seu dono. Come on, Ditei, let's go. Come on, Ditei. Come on, let's go. What a good girl. Come on. Good girl. Let's go. Come on. Come on, Ditei. Come on, Ditei. Ditei, come. Ditei, you have to leave the cemetery. Come on. Ditei, come on, honey. Oh, my God. Oh, my God. Ditei! Ai, eu acho que caiu uma coisa no meu olho. É, como se aquele rostinho já não fosse o suficiente pra acabar comigo, Ditei se recusa a deixar o túmulo de seu falecido dono. Ela dá apenas alguns passos de distância do túmulo, quando de repente... Oh, my God. Oh, my God. Meu Deus, ela simplesmente não quer deixar o seu amado dono, mesmo que ele nunca vá voltar. Enquanto você enxuga as lágrimas, deixe o professor Stanley Koren, especialista em inteligência canina, preencher algumas lacunas pra nós. Segundo o professor Koren, os cães podem sentir as mesmas emoções que os humanos, incluindo o luto. Eles sentem uma enorme sensação de perda quando o seu dono morre, mas podem não entender a permanência do que aconteceu. Isso levou o professor Koren a concluir que em vez de lamentar, os cães sentam nos túmulos de seus donos, porque se comparecerem ao funeral de seus donos, esse pode ser o último lugar em que perceberam o seu cheiro, e estão esperando que voltem. Se isso não provar que os cães são os melhores amigos do homem, eu não sei o que vai. Enquanto eu pego um lenço aqui, por que você não clica nos botões de curtir e se inscrever abaixo? Ah, tudo feito? Ah, beleza. Então vamos continuar com a choradeira. Você pode me ouvir? Desde que Ali Ersey, de Fort Worth, Texas, era criança, ela só conseguia ouvir com um de seus ouvidos. Pelo menos foi assim até setembro de 2021, quando tendo lutado o ano todo para que a cirurgia fosse possível, ela finalmente recebeu implantes cocleares para ativar a audição no ouvido esquerdo. O marido da esposa e mãe de três filhos, Patrick, estava em prontidão para que, após 11 anos de casamento, ela ouvisse sua voz plenamente pela primeira vez. Ali mais tarde chamaria o seu dia de ativação de um dos melhores dias de toda a sua vida. Depois de todos esses anos, finalmente ouvir os sons do mundo com os dois ouvidos deve ter sido avassalador. Então parabéns a Ali e Patrick, e muito obrigado pelo milagre dos implantes cocleares. Um último adeus Na idade avançada de 59 anos, Mama era o chimpanzé mais velho do zoológico Royal Burgers, na Holanda. Desde 1972, quando Mama tinha 13 anos, sua colônia era visitada regularmente por um professor chamado Jan van Hoof, que estudava o comportamento dos chimpanzés. Ele lembrou que cada vez que chegava ao alojamento dos chimpanzés, Mama estava tão animada para vê-lo que ela vinha correndo em sua direção dos cantos mais distantes do recinto. Agora, avançando 44 anos para 2016, Mama estava gravemente doente, recusando comida enquanto sua vida infelizmente chegava a um fim natural. No entanto, havia tempo suficiente para mais um visitante, o velho amigo de Mama, o professor Hoof. Ela conseguiu se lembrar dele. Ah, olha só como que ele conforta ela. Mama infelizmente faleceu logo após essa interação. Ela podia não estar mais correndo por aí, mas aquele belo entusiasmo que mostrou por seu velho amigo uma última vez foi mais do que o suficiente para fazer o meu coração quebrar. Surpresa Sênior Em setembro de 2021, uma mulher chamada Shania, de Doncaster, no Reino Unido, estava se perguntando o que dar de aniversário para o seu avô, William. Esse também não era um aniversário comum. William estaria completando 96 anos. Não existe um manual definindo o que dar a alguém no aniversário de 96 anos, mas Shania sabia exatamente o que tornaria o seu dia ainda mais especial. Ao longo de sua vida, William cuidou de cavalos e formou um vínculo profundo com os animais. Tendo passado seu amor por cavalos através das gerações da família, Shania tinha um cavalo próprio, chamado Chance. Com William preso à cama e muito velho para visitar Chance, só havia um jeito de reuni-los. Ah, a cara dele diz tudo, não é mesmo? Através da bondade de sua neta, William conseguiu fazer algo que nunca pensou que seria capaz de fazer de novo. Oh, meu Deus. Eu queria dar um abraço no meu avô agora. Gesto para o treinador Chris Sweet, técnico do time de futebol no Lyon College, no Arkansas, recebeu notícias realmente horríveis no verão de 2019. Ele foi diagnosticado com a forma agressiva de câncer e decidiu raspar a cabeça antes de se submeter a um tratamento para combater a doença. Quando a equipe de Chris descobriu sobre a doença, eles fizeram um gesto coletivo de apoio ao seu amado mentor. Cada um deles, em solidariedade, enfrentou a máquina de cortar cabelo. Isso não apenas mostra o verdadeiro espírito de equipe do time de futebol do Lyon College, mas também o quanto Chris é adorado por seus jogadores. Chris ficou emocionado com o gesto, e todos começaram a chorar enquanto ele abraçava cada um dos seus jogadores. Não deve ter nenhum olho seco naquele vestiário, ou no meu quarto. Aprendendo a amar Quando Prue Barber encontrou um cachorrinho abandonado na beira da estrada em Bali, ele sabia exatamente o que tinha que fazer. No início, o filhote estava absolutamente aterrorizado com Prue. Ele provavelmente ficou traumatizado com seus donos anteriores e era incrivelmente desconfiado e defensivo em relação aos humanos. Apesar de seus uivos de raiva, Prue estava determinada a acolhê-lo, mas ele permaneceu distante e agressivo. Independente da desconfiança do pobre filhote, Prue deu a ele o nome de Murphy e continuou tentando mostrar a ele que nem todos os humanos eram monstros. A princípio, nada parecia acalmá-lo, mas depois de algumas semanas de carinho e muito amor, Murphy lentamente baixou a guarda e começou a confiar em Prue. Depois de uma limpeza completa e algumas boas refeições, Murphy finalmente voltou a ser um filhote travesso e divertido. Tendo sido um cachorrinho esquelético e trêmulo cheio de mágoa e raiva, Murphy era agora um cão saudável que havia aprendido a amar. Agora, felizmente para Murphy, Prue é a fundadora da organização de resgate de cães chamada Mission Possible, que visa apoiar, educar e motivar outras pessoas a resgatar animais de rua. Murphy é o exemplo perfeito da crença da Mission Possible, de que todo o resgate é possível e que nenhum animal está traumatizado demais para ter uma reviravolta em sua vida. Isso só mostra uma coisa, que no fundo de todos nós, além de todas essas camadas de frustração, ressentimento e dor, existe um coração pulsante pronto para amar e ser amado. Reencontro Relativo Reencontros familiares realmente podem tocar o coração, não é mesmo? Então, o que você acha de vermos mais um? Mas dessa vez, é a história de dois irmãos que não se viam há mais de 20 anos. Com um irmão chegando ao aeroporto, o outro veio buscá-lo sem que ele soubesse. depois de se esgueirar até ele, na esteira de bagagens. Esse cara deu ao seu irmão uma das maiores surpresas que você pode imaginar. A CIDADE NO BRASIL mostra que o amor entre irmãos é mais poderoso do que o tempo e o espaço que o separa. Onde quer que estejam e sempre que se vêm, esses irmãos se apoiam. Vá em frente, deixe essas lágrimas sair. Eu sei que você quer. O MILAGRE DE NATAL Foi uma temporada de férias difícil para Keith Damage, da cidade de Oklahoma. No período que antecedeu o Natal de 2020, o cachorro de Keith, um bulldog inglês chamado Darcy, estava desaparecido há mais de dois meses. Então, no próprio dia de Natal, Keith acabou recebendo o melhor presente que ele poderia imaginar. Clique a porta. Darcy! Darcy, baby! Oh, baby! Oh, baby! Oh, baby! Bom, você pode realmente ver o quanto Keith e Darcy significam um para o outro. Keith até disse que ver Darcy de novo foi o bastante para restaurar a sua fé na humanidade. O cão perdido foi encontrado por Mitzi Brogdon, voluntária de um grupo local de resgate de animais. Ela viu Darcy alguns dias antes do Natal e montou uma armadilha caso o cachorro voltasse. Isso que é um bom samaritano, ou devo dizer anjo de Natal. O gato enfermeiro Em 2014, um gato preto chamado Radamenez chegou a um abrigo de animais na Polônia com a grave doença respiratória que lhe causou uma dor excruciante. Os donos de Radamenez pretendiam que seu gato fosse sacrificado ao invés de viver numa agonia debilitante. Mas os veterinários do abrigo foram contra isso e depois de muito trabalho, Radamenez teve uma incrível recuperação. Mas assim que ficou melhor, Radamenez fez uma coisinha para mostrar o seu apreço pelos veterinários que salvaram sua vida. Aparentemente querendo retribuir o favor, o gato começou a cuidar de outros bichinhos doentes no centro de reabilitação. Quando o animal ficava doente, Radamenez o confortava com abraços calorosos enquanto eles dormiam ou na forma de uma lambida atrás das orelhas do animal para limpá-los. O comportamento de Radamenez ficou tão conhecido que ele até mesmo ganhou um apelido de enfermeiro. Acho que podemos concordar que o surpreendente altruísmo de Radamenez em relação aos animais que de outra forma estariam sozinhos é um verdadeiro destruidor de corações. O mundo precisa de mais histórias e gatos assim. Um último até breve. Deitado em sua cama no hospital Ninewells em Dundee, na Escócia, Peter Robson fez o seu último desejo. Antes de falecer, ele só queria se despedir de seu amado Border Collie, Shack. Agora os hospitais geralmente não permitem que os animais entrem, mas as enfermeiras foram além para deixar esse homem dizer um último adeus ao seu amado cachorro. Então, numa certa manhã, enquanto Pete estava cercado por familiares, ele recebeu uma visita surpresa de seu companheiro canino. Saber que o fim está chegando deve ser difícil, mas deixar Pete e Shack se despedirem um do outro deve ter ajudado muito os dois. Deus abençoe essas enfermeiras e todo o trabalho duro que elas fizeram. Talvez elas possam ajudar a consertar o meu coração quebrado agora? Como se fossem meus Das 35 mil crianças monitoradas pelo Sistema de Assistência Social do Condado de Los Angeles, cerca de 600 delas têm necessidades médicas graves. É uma situação de partir o coração, crianças doentes sem pais e ninguém para cuidar delas. Como resultado, muitas delas crescem sozinhas em ambientes hospitalares com apenas médicos e enfermeiras para cuidar delas. Mas algumas delas são criadas em um ambiente incrivelmente altruísta e amoroso proporcionado pelo incrível Mohamed Bzik. Mohamed veio da Líbia para os Estados Unidos em 1978 para estudar na faculdade. Anos depois, ele conheceu sua esposa, Dawn, que era mãe adotiva desde o início dos anos 80. Depois que eles se casaram, Dawn e Mohamed decidiram cuidar exclusivamente de crianças com doenças terminais que ninguém mais aceitaria. Mohamed está ciente de que é provável que essas crianças não cheguem à idade adulta, mas em suas próprias palavras. Ele ainda as ama como se fossem seus próprios filhos. Quando Dawn faleceu, Mohamed continuou sua missão e até hoje deu um lar amoroso a mais de 80 crianças com doenças terminais ao longo de 20 anos. Acho que isso prova que nem todos os heróis usam capas. Papai está em casa Nós já vimos como ter um pai nas Forças Armadas pode levar muitas famílias a passarem o tempo separadas, pois muitas pessoas servem o seu país no exterior. E isso não foi menos angustiante para a família Simmons de Richmond Hill, Georgia. Seu filho de 8 anos aceitou relutantemente que seu pai estaria em sua quarta missão de combate durante toda a sua temporada de futebol. A família o esperava em casa para o Dia de Ação de Graças, mas pouco antes do Halloween, o filho teve a surpresa de sua vida. Às vezes eu penso que eu estou morto por dentro, mas ouvir o quão feliz aquele garoto está só para ver o seu pai de novo me fez chorar como um bebê. Mas não acabou ainda. Preocupado que seu pai perderia sua temporada de futebol, o garoto ficou muito feliz porque naquele momento ele sabia que seu pai estaria lá tanto para o regresso à casa quanto para os jogos do campeonato. Com certeza esse pai não perderia esses jogos por nada no mundo. Um lindo pássaro Em 2011, João Pereira de Souza, um pedreiro de 71 anos, encontrou um pinguim encalhado em uma praia, em uma ilha fora do Rio de Janeiro. O pinguim, que João chamou de Dindim, estava encharcado de óleo, completamente indefeso e estava praticamente à beira da morte. Mas sempre capaz de contar com a bondade de estranhos, João botou Dindim sob sua asa e cuidou do pássaro até que ficasse saudável. Enquanto Dindim se recuperava, o pinguim se recusava a sair do lado de João. Eventualmente, João ficou na mesma praia por 11 meses para que Dindim pudesse se recuperar totalmente com a presença de seu novo melhor amigo para dar apoio. Enquanto eles se separaram, João assumiu que seria o fim de seu relacionamento muito especial com esse pinguim ainda mais especial. Exceto que, no ano seguinte, Dindim fez um desvio de mais de 8 mil quilômetros só para ver João de novo na mesma praia que se conheceram. Os dois ficaram muito felizes com o reencontro. E desde então, Dindim faz o mesmo desvio todos os anos só para visitar o homem que salvou sua vida. Sensações de futebol As rivalidades esportivas entre escolas de ensino médio nos Estados Unidos podem ser bastante intensas, com algumas brigas entre escolas que remontam a centenas de anos. A rivalidade entre os South Dearborn Knights e os East Central Trojans em Indiana pode não ser a mais antiga ou a mais célebre de todas, mas tem uma vantagem única. Isso porque Kyler Hendricks, treinador dos cavaleiros, e Sammy Clifford, que treina os Trojans, estavam namorando. Eu tenho medo de imaginar como eram as lutas deles fora do campo. Quando as duas equipes se encontraram, em 27 de setembro de 2019, seria um confronto que entraria nos livros de história. Quando um jogador ficou gravemente ferido, tanto Kyler quanto Sammy correram para oferecer apoio, mas então algo lindo aconteceu. e aí o 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 Mas que planejamento perfeito. Poxa, eu tô quase me sentindo tão chorão quanto Sammy. Os dois agora estão bem casados e estão trabalhando em seus felizes pra sempre. Amantes desafortunados Já existiu uma história de maior aflição de que a Julieta e seu Romeu? Bom, na verdade sim, embora tenha começado na União Soviética, em 1946. Conheça esses amantes desafortunados, Anna e Boris Kozlov. Eles se conheceram quando Boris, um jovem comunista, estava fazendo um discurso em uma aldeia local e viu Anna entre o círculo de ouvintes. Eles acabaram se apaixonando na hora, e seu romance floresceu. O casal feliz acabou se casando em 1946 e planejavam passar o resto de suas vidas juntos. Mas apenas três dias após o casamento, Boris foi enviado para a guerra. Eles deram um choroso beijo de despedida, devastados por seu casamento ter sido interrompido tão cedo. Mas nunca passou pela cabeça de nenhum deles que eles não se veriam por mais de meio século. Enquanto Boris estava fora, Anna e sua família foram subitamente acusadas de serem inimigos do Estado e foram forçados ao exílio em uma região gelada e desolada, na Sibéria. Isso significava que quando Boris voltou para a casa da longa e amarga guerra, ele não conseguiu encontrar a sua amada Anna. Devastados, tanto Anna quanto Boris queriam esperar um pelo outro, mas suas famílias os pressionaram a se casar mais uma vez. A mãe de Anna chegou a dizer a ela não estava enviando nenhuma carta para ela porque havia se esquecido dela. Anna então descobriu que sua mãe havia queimado todas as cartas, poemas e fotos que Boris havia enviado, incluindo as de seu casamento. Depois de algum tempo, Anna e Boris acabaram cedendo e se casaram mais uma vez. Suas vidas continuaram normalmente, mas os dois nunca se esqueceram um do outro. Se tivessem, isso tornaria as coisas muito mais estranhas, quando em 2007, um encontro casual mudou tudo. Boris estava visitando os túmulos de seus pais na aldeia em que ambos moravam, quando de repente ele viu Anna, a sua Anna, do lado de fora da casa em que passaram três noites como casal. Isso que eu chamo de sintonia do amor. Esses dois estavam inquietos na Rússia, reunidos após 60 anos separados, e sem a presença de seus parceiros, Boris sugeriu que eles se casassem mais uma vez. Agora em seus 80 anos, os dois estão finalmente casados, para sempre dessa vez. Eles agora afirmam que nunca tiveram uma só discussão e que querem passar o resto de suas vidas juntos, aproveitando ao máximo o tempo que lhes resta. Bom, se alguém tentar te dizer que o amor de verdade não dura a vida inteira, é só contar a história de Anna e Boris. Quem poderia esquecer esse rosto? Voltar para casa pode ser muito emocionante para todos os membros da família, incluindo o cachorro. Quando Cassandra Cabreira foi destacada para o serviço militar, sua cachorra de família, Miss May, era apenas um filhote. Conforme o seu tempo na linha de frente passava, Cassandra começou a se perguntar se Miss May ainda se lembraria dela quando voltasse. Descendo as escadas do aeroporto de Sacramento, Cassandra finalmente teve uma resposta para essa pergunta. Ah, como não. Como nós vimos, é preciso muito para o animal de estimação esquecer o seu dono. Os cães não têm a mesma memória que os humanos, ou elefantes para esse assunto. Mas em vez disso, usam um processo psicológico chamado impressão. Em vez de uma memória que lembra eventos e lugares específicos, os cães imprimem cheiros, sons e visões em suas memórias, associando isso a uma emoção positiva ou negativa. O processo é especialmente importante nas primeiras oito semanas de vida de um cão, e é por isso que Miss May não conseguiu esquecer Cassandra de seus dias de filhote, que com certeza foram muito felizes. O melhor amigo do homem Em 2012, os jornais relataram a história de um homem no Cazaquistão que estava se sentindo deprimido e tomou a decisão de acabar com tudo. E depois de uma noite bebendo, ele adormeceu numa linha de trem ativa. Mas quando seu fiel cão o viu em apuros, ele começou a tentar salvar sua vida. Tentando puxar o homem para fora do trilho, o cachorro olhou para cima aterrorizado ao ver um trem virando a esquina. Com o homem deitado no caminho do trem que se aproximava, o cachorro não tinha tempo a perder. Quando ele recuperou a consciência no hospital, foi lhe dito que seu cachorro, heroicamente, o tirou do caminho do trem bem a tempo. O maquinista disse mais tarde que viu o cachorro tentando levar o seu dono para um local seguro, e puxou o freio de emergência. Mas esse não foi o fim da história. No processo para salvar a vida de seu dono, o cachorro, infelizmente, não conseguiu sair a tempo do caminho. Acho que existem coisas que um cachorro fará por você, que até mesmo o seu melhor amigo humano evitaria fazer. Em forma de agradecimento por sua vida, o dono sabia que seu animal de estimação havia feito o mais incrível dos sacrifícios, e um que atinge você bem no coração. Eu não sei vocês, mas eu falei totalmente no desafio. E aí, qual desses momentos mais emocionantes pegou você de surpresa? Diz pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.